Opa! Vou fazer agora uma lasanha. Olá pessoal, eu vou agora fazer uma lasanha que eu vou dar um jantar aqui em casa. Eu já fiz as coxas, né? Já coloquei passar. Agora eu vou fazer a lasanha. É só, gente. Eu coloquei os três dentro de alho. Eu gosto bastante do alho. Eu acho que o alho dá um sabor meio especial, mas eu gosto com esse aí. Alho, tudo não dá, né? Eu não gosto. Eu não gosto. Tem gente que não liga não, né? Coloca tudo cru, mas eu não gosto. Eu, como uma boa mineira, não gosto. Não sei se eu entrei essa cozinheira. O que eu gostei de cozinhar? Amei cozinhar. Aí eu coloquei aqui, quase a cebola inteira, branca. Ali que eu gosto de a lasanha de macarrão. Eu não gosto de a lasanha dessas massas prontas não, sabe? Prontas. Eu gosto de macarrão. Não sei se sabe que eu já acostumei, né? Vou mostrar uma coisa como é que tá a cebola. Isso aqui, eu vou fazer dois molhos. Um branco e um vermelho. Pra pôr na minha lasanha, né, gente? Essa minha canela, aquela que coloca cabo. Às vezes eu esqueço de colocar o cabo quando eu tô vendo. Eu tô cozinhando sem o cabo. Orégano. Eu amo orégano na comida. Orégano dá um sabor muito especial. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão também. Um pouquinho de açafrão. E um pouquinho de colorado. Eu gosto muito. Coloquei um pouco de óleo pra não grudar. Pois não gruda. Ai, não sei. Eu não consigo gostar dessa massa. Eu acho que ela tá mais gostosa. Tem gente que gruda, né? Eu agora vou fazer o molho branco, viu? Então, eu coloquei a cebola fritona. Agora eu vou colocar duas colheres de farinha. Dois copos. Então, eu coloquei duas colheres de... Agora eu coloquei dois copos de duzentas... De duzentos ml cada um, viu, gente? Dois copos. Vou fazer o molho agora. Vou engrossar o molho. Vou colocar nonoscada. Porque tem ele de leite. Não, é... Molho branco sem nonoscada... Molho branco sem nonoscada não é... Dá um toque muito especial. Eu amo esse toque de nonoscada no pão. Não ponho muito não, porque fica muito forte também, né? Coloco só um pouco. Coloquei primeiro o molho vermelho. Agora eu tô montando os... Não dá raiva que ela gruda. Olha. Gruda. Eu vou ver se tem um truque que ensina pra que não gruda a louca. Não tô nem separando. Nossa, isso é... Vou colocar tudo. É o que eu falo. É uma veldade. Eu gosto muito de ver os vídeos da Dona Mel. Foi a pessoa... Primeiro youtuber que eu conheci foi a Dona Mel. A Dona Mel e a Dona... Está... Está... Isto. Espera aí... Não, não é isso aí. Vai, gente. Tinha tirado. Oxe. Agora eu estou finalizando com o molho vermelho Vou fazer assim para entrar bem Por fundo, né, gente? Vou entrar bem molho por fundo Será que eu faço? Está derramado? Não, não é que eu derrama, não Deixa eu fazer assim De pó Não, depois ela vai secar, que ela vai Camada generosa de parmesão Parmesão fresca E aí 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 E aí